As aulas do segundo semestre já começaram e muitos pais voltaram às papelarias para completar os materiais escolares dos filhos, principalmente os cadernos, sendo que os que foram comprados no começo do ano já foram usados. No entanto, esta professora do ensino fundamental notou que existe um grande desperdício nesta história. Sim, existe o desperdício, tanto de caderno como de folhas. Talvez sobra muita folhinha no final dos cadernos que poderiam ser reaproveitados, se desfazem de caderninhos mesmo sem ter terminado, talvez pelo gosto do novo, talvez pela falta de conhecimento de como se faz para ter um caderno. Então o desperdício existe sim. É muito grande. É, é muito grande. Para você ter uma ideia, vamos pensar em uma escola de ensino fundamental. 500 alunos em dois períodos. São 500 cadernos comprados em agosto e em dezembro vai ter folhinhas sobrando. Então são 500 cadernos com folhas sobrando, que dá para ser reaproveitado. E para onde eles vão parar? Se não houver reciclagem, vão para o lixo. Ou vai para o lixo comum ou vai para a reciclagem. Mas são poucos as pessoas que pegam o sucato que aproveitam. A professora da educação infantil há 28 anos, Eliana teve uma ideia. Reciclar os cadernos começados dos alunos, para que pudessem ser reaproveitados no segundo semestre. De uma forma simples e criativa, ela retira as folhas usadas, refaz as capas e decora os cadernos. O que me chamou a atenção era a qualidade do papel muito boa, lisinho, limpinho, indo para o lixo, para pôr fogo. Então eu percebi que havia uma maneira de reaproveitá-los sim. Tanto arrancando as folhas de caderninhos mais velhos, aproveitando como sulfite, como reaproveitar como caderno mesmo, como bilhetinho, como papel de rascunho. Infinitos tipos de reaproveitamento. E como que foi quando você começou a reciclar e devolver os cadernos para a criança, inclusive como você mostrou para a gente, usar material reciclado para desenvolver atividades lúdicas com ela? Eu, no começo, assim, porque para não desfazer, para eles não terem um mau entendimento, eu nem dizia que o caderno era reaproveitado. Mas depois eu percebi que se eu falasse, eles também iriam acostumar com isso. Então agora eu falo naturalmente, nunca houve rejeição. No início do ano eu conversei com os pais, eles aceitaram muito bem. Mesmo pessoas que têm um poder aquisitivo melhor, não me mandou caderninho novo, reaproveitou. E olha só, na minha sala foram 29 cadernos, broxurão aproveitado. E na EMEI, 21 caderninhos de desenho reaproveitados. Sem custo para mim, sem custo para os pais, sem custo para o público, né, para o patrimônio público. Uma ótima ideia para quem quer economizar. Além disso, reciclar os cadernos escolares das crianças também ajuda o meio ambiente, como conta Eliana. Olha a quantidade de coisas que tem num caderno. Água, energia, combustível para transporte e depois vira fumaça, né, vira lixo. Não, tem como salvar, tem como reaproveitar sim. É só a gente ter um pouco de criatividade. Eu não tenho muito talento artístico, mas eu tenho criatividade. Então uma coisa vai ajudando a outra. A professora que sempre se preocupou com a questão do lixo e recicla tudo que pode, ainda deixa um recado para os pais. Eu teria vários recados para os papais, mas hoje eu vou me ater só à reciclagem de papel. Pensem, pensem bem antes de colocar qualquer coisa no lixo. O que é lixo para vocês, não é lixo para os outros. Então pense no caderninho, quantas árvores foram derrubadas para ter esse caderninho na mão do seu filho. Quando ele chegar com a tarefinha, observa, dá valor naquele papel que para você talvez seja lixo, mas para ele é um tesouro. É um tesouro de conhecimento, é um tesouro para a natureza. Então pensa dez vezes antes de se fazer de um velho caderno. Qual seria o caminho ideal? Reciclagem.